Fala família, tudo bom? 2021 será o ano das custom. Aff! Estou pressentindo que a partir de 2021 teremos um revival das motos custom. Será? Eu acho que sim. Com a chegada aí da Bajaj, que trará algumas motos custom, inclusive uma moto custom de 400 cilindradas, com a Royal Enfield e a sua Meteor, a Rao Ju aí parece que vai lançar lá na China, não é no Brasil ainda, a TR300, que será uma custom de 300 cilindradas. A Honda, também a gente está especulando, a Honda não deu sinal de vida em relação a isso, mas a Honda com a Rebel 250 ou a 500, que pode trazer para o Brasil, picolé de chuchu não conta porque não está lá no pudim. A Mota Viva também está lá, morta. Mas esses players, eles têm motos boas ou boas propostas de motos para trazer para cá e eu acredito que principalmente pelo lançamento da Meteor, ou Meteor 350, da Royal Enfield, o mercado das custom aqui no Brasil volte à vida. Isso é muito bom. Esse é um ponto muito positivo quando uma marca traz um produto interessante para cá e esse produto é um produto de baixa cilindrada que vai atender aí uma boa parte dos consumidores brasileiros, porque vai ter um preço bem acessível, diferente aí de uma Triumph ou uma Harley Davidson, que tem preços bem mais altos e são motos premium, são motos mais segmentadas e não é para todo o público. E aí quando algumas marcas se interessam em trazer moto custom com preço mais acessível, galera, isso é um bom sinal. É sinal de que o mercado realmente pode voltar, mercado brasileiro em específico, pode voltar a comercializar e a ter motos custom zero quilômetro muito boas. Era uma coisa que a gente estava sentindo muito falta. Infelizmente, motos custom as boas estão... e aí com todo respeito a quem tem moto custom antiga, tá? Mas não entenda isso como uma depreciação. Mas as motos estão começando a ficar sucateadas, está começando a ficar muito antiga, tem moto aí de 20 anos, tem moto que já não está tão bem cuidada, tem moto que você não consegue peça. Então não é pela questão de ser moto velha, mas motos que você não consegue mais peça, não consegue mais manter a moto, não tem manutenção viável. Em muitos casos a manutenção fica tão cara que não vale a pena. Então a gente acaba tendo sucateamento aí da frota de motos custom aqui no Brasil pelo fato da gente não ter opção de motos zero quilômetro acessíveis. Porque assim, a gente tem a Harley Davidson, mas está fora de cogitação porque a moto mais barata da Harley custa 80 mil reais. Então está fora. Então quando a gente vê a iniciativa da Royal Winfield, que começou tudo isso, tá? Com a Meteor, né? A Meteor, vindo para cá para o Brasil e uma moto além de muito bonita, bem acabada, com alguns opcionais interessantes. Alguma vem com bolha, todas vêm com aquele navegador, com Google Maps. Moto bem acabada, galera. Fiquei impressionado com a qualidade da moto. Vai vir com preço aí, na minha opinião, entre 20 e 23 mil reais. Um preço acessível. E uma moto muito bonita. Na minha opinião, será uma das motos mais vendidas da categoria em 2021. Pode ter certeza. Acredito que a Meteor, ou Meteor, eu vou falar Meteor, tá, pessoal? Que a Meteor, ela venha até o final do primeiro semestre de 2021. A Royal, ela tem aí uma parceria muito boa com o Banco Alpha. Consegue ainda, taxa de juros boa. Se ela continuar mantendo aí, taxa de juros boa, e conseguir entregar essas motos com preço bom, vai vender muito. E isso pode ser um incômodo para a asa de frango. E pode ser que a asa de frango comece a dar mais atenção. As motos custam, que até agora, eles se recusam a trazer para cá. Não quiseram nem testar a Rebel 500, que é uma excelente moto, que compartilha motor com a CB500X, a CB500F. Os caras simplesmente cagaram para essa moto, que seria um sucesso de vendas, mas poucos se importaram. Não quiseram nem fazer uma pesquisa de mercado. Acharam melhor trazer uma XADV de 60 mil reais. E é isso. Eu acho que agora, com a concorrência, tomando aí parte do mercado, esses caras vão acordar e vão entender que moto custam vale a pena. Claro que não é muito o perfil do brasileiro. O brasileiro, ele não consome moto custam, tá? Na sua maioria. Temos sim um público fiel e um público jovem até que gosta. Mas em sua maioria, o pessoal que gosta de moto custam é mais tiozão mesmo. E aí, vindo essas motos mais acessíveis e bonitas, quem sabe aí a gente já consegue chamar a atenção do público mais jovem com motos que dá para você customizar. Sim, a Meteor vai ser uma das motos, acredito aí, nos próximos anos, uma das motos mais customizáveis do mercado. São motos aí com preço acessível, que você vai poder customizar à vontade. Vai ter muito projeto legal de Meteor. Pode apostar nisso. E você vê, né? Quando uma empresa, ela lança um produto bom, com preço acessível, muda todo o mindset do mercado. Então, vamos torcer para que a Meteor chegue logo, não demore para chegar, para que a gente consiga aí ter marcas apostando em motos custom. E que abalhem um pouquinho a estrutura para acordar aí as binárias, para que elas tragam também motos custom, que elas têm motos muito boas também, a exemplo da Rebel 250 e a Rebel 500. E aí, a Yamaha, pelo menos aí, tente trazer alguma moto que tenha lá na Europa, que confesso para vocês que eu não sei o nome. Quem souber, coloca aí. Tá bom? Deixa aí sua opinião. Vocês acham que vai ser um revival do mercado de moto custom aqui no Brasil, com a chegada da Meteor? Vocês acham que vai continuar a mesma coisa? Olha o Capitão Barbosa aí, ó. Vocês acham que não vai mudar nada? Vocês acham que o brasileiro não consome moto custom? Vocês acham que moto custom é só para tiozão? Deixa aí o comentário. Tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúveda. Deixa o joinha, galera. Como é importante vocês deixarem o joinha. Deixa o joinha, por favor. Outra coisa. Quem quiser me apoiar, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúveda. Ou então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que tem o link. Se eu já te ajudei, se você gosta do meu conteúdo, quer ajudar o meu trabalho, vai lá, seja um apoiador do canal. E por fim, e não menos importante, salve a Laurinha. Vamos salvar a Laurinha? www.salvealaurinha.com.br Um beijo para vocês e até amanhã.